Hoje vocês irão ver 13 atores e as atuais novelas que são irmãos de atores. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal. Feito isso, então bora pro vídeo. André de Mauro de Chamas da Vida é irmão de Cláudia Mauro. Sandra Pera é irmã de Marília Pera. Regiane Arruda de O Cravo e a Rosa é irmã de Carolina Kest. Carlos Evelyn é irmão de Débora Evelyn. Nívia Maria de Uclone é irmã de Glaucia Graieb. Débora Falabella é irmã de Cíntia Falabella. Bete Goulart é irmã de Bárbara Bruno e Paulinho Goulart. Stephanie Brito é irmã de Caíque Brito. Jaime Matarazzo de Além da Ilusão é irmão de André Matarazzo. Riqui Tavares é irmão de Juliana Xavier. Kawan Raymond de Um Lugar ao Sol é irmão de Pavel Andrade que foi dublê do ator. E o último da nossa lista é Tato Cabos Mendes de Quanto Mais Vida Melhor que é irmão de Cássio Cabos Mendes. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao fim, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!